Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga a sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara. Perceba a sua respiração. Isso. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Inspirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. E esse observar-se. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando. Levando energia. Levando vida. Para cada pequena parte aí dentro. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida. Para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal. Cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações. Que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento. Cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Muito bom. Seu corpo relaxa. Seu corpo relaxa. Relaxa gradativamente. Perceba os diferentes ritmos do seu corpo. Perceba o ritmo da sua respiração. Um ritmo natural. Tranquilo. Um ritmo tão natural para o seu corpo. Perceba o ritmo cardíaco. Perceba o ritmo cardíaco. O ritmo natural do seu coração a bater. Pulsando. Pulsando. Um pulsar que te conduz para um contato cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo com o seu corpo. O corpo que relaxa. O corpo que relaxa ao ritmo do fluxo sanguíneo. O corpo que relaxa ao ritmo do fluxo sanguíneo. Os fluidos a circular por todo o seu corpo. O corpo que relaxa ao ritmo do fluxo sanguíneo. Fluindo como deve fluir. Levando energia por todo o seu organismo. Mantendo o seu corpo. Mantendo o seu corpo aquecido. Vivo. Saudável. Ritmos que se somam. Se multiplicam. O ritmo dos seus pensamentos que se dirigem para diferentes direções. Diferentes ritmos coexistindo em seu corpo. Ritmos que te conduzem para um relaxamento profundo. Profundo. Muito bom. Muito bom. Esse instante é dedicado ao seu mundo interno. Essa intimidade que começa a ser desenhada. A intimidade de estar só com sua consciência. A intimidade de estar acompanhado dos seus próprios pensamentos. De tudo o que te torna único. Seu jeito de ser e de pensar. Sua forma de agir e se comportar. Permita-se a essa viagem ao seu mundo interno. Uma jornada que te conduzirá para lugares talvez inesperados. Lugares que darão a possibilidade de um conhecer um pouco mais sobre você. Lugares que até mesmo desconhecia. Mas que pode desbravar. É tempo de se autoconhecer para se autodominar. Somente agora é o seu refúgio. Seu santuário. É o lugar onde quer e precisa estar. Permita-se a esse aprofundamento. Um contato cada vez mais próximo com o que a sua mente guarda para você. Permita-se. Permita-se. Preencher e apagar. Novas habilidades serão preenchidas em sua mente. Há eventos que talvez queira deixar no passado. Apagar. Pensamentos que não deseja mais pensar. Sentimentos que não deseja mais sentir. Preencher e apagar. O que deseja ser preenchido em seu mundo interno. Preencher-se de novos recursos. De novas aprendizagens. Conteúdos que preencherão espaços vazios aí dentro. O que há muito deseja e quer fazer agora. Quer colocar em prática agora. Instrumentos que abrirão espaços novos. Eliminando o que já não tem mais utilidade. Substituindo o antigo pelo novo. Preencher e apagar. Sua mente saberá o que fazer. Saberá em que momento preencher. Em que momento deve apagar. Permita-se. 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 Muito bom. Muito bom. Você tem a capacidade de transformar seus pensamentos. transformar suas sensações físicas e emocionais. Transformar suas atitudes frente ao real. Você possui capacidades que talvez desconheça. Capacidades desenvolvidas em diferentes momentos da sua vida. Capacidades guardadas aí dentro. Chegou o momento de trazê-las à tona. de utilizá-las para fortalecer o seu mundo interno. Para que sinta a segurança de fazer aquilo que deseja fazer. De forma simples e natural. Poder transformar a si. Você pode. Pode. Pode muito mais do que imagina. Sua mente está preparada. Preparada para te levar além. Muito além. Seus recursos internos estão disponíveis. Tudo aí dentro. Trabalhará para sua evolução. Permita-se as mudanças que estão por vir. Permita-se. Profundamente. Profundamente. Tudo o que você é aprendeu a ser. Tudo o que pensa é porque assim aprendeu a pensar. Tudo em que acredita foi porque aceitou isso como verdade. Tudo o que gosta de fazer é porque assim aprendeu a pensar. Que foi exposto a isso e te dá prazer. Da mesma forma tudo o que você come foi porque assim aprendeu a comer. As escolhas que faz. Os gostos que tem. Os alimentos que gosta. Tudo é uma questão de aprendizagem. Tudo é uma questão de aprendizagem. E mudar. Tão simplesmente significa aprender algo novo. Se expor a situações novas. O que não gostava ontem pode começar a gostar hoje. O que não gosta hoje poderá gostar amanhã. O que não gostava no passado pode ficar no passado. E novos hábitos serem adquiridos naturalmente. Mudanças podem acontecer a todo instante. E você pode. É claro que pode mudar. É claro que pode gostar de alimentos saudáveis. É claro que poderá incorporar em seu cotidiano novos alimentos. Alimentos saudáveis e que lhes sejam prazerosos. O saudável pode ser ainda mais prazeroso. Certamente pode. Por vezes o prazer está muito mais na mente do que no alimento em si. Há muitos alimentos carregados de emoções. Então eles nos parecem mais prazerosos. Há alimentos carregados de história. Então eles nos parecem mais prazerosos. Há alimentos proclamados pela mídia, pela sociedade. Então eles lhe parecem mais prazerosos. É tempo de você decidir o que é prazeroso a você. É tempo do seu corpo decidir o que é prazeroso e o que é importante. É tempo de você escolher. Porque você pode. É claro que pode. Naturalmente. O saudável pode ser e é muito prazeroso. Novas concepções serão estabelecidas aí dentro. Mudanças na sua forma de se relacionar com os alimentos. Novas verdades serão estabelecidas aí dentro. Verdades que mudarão sua visão de alimento prazeroso. Tudo dá certo trabalho. Mas isso não deve ser o primeiro critério na escolha do que comer. O critério deve ser o próprio alimento. Porque todo alimento cobra um preço ou oferece um bônus. Alimentos não saudáveis podem ser de fácil acesso. Dar supostamente menos trabalho para preparar. Tem um bônus a priori na economia do tempo. Mas cobram o preço da sua saúde. Cobram o preço do possível mal estar. Cobram o preço de um aumento de peso. O preço do colesterol. Do diabetes. E tantos outros. Já o alimento saudável pode cobrar o preço inicial do trabalho. Mas oferece todo o bônus de um corpo saudável. Com formas ideais. Traz a sensação de bem estar. Por ter se alimentado de uma forma adequada. Traz inúmeros bônus a posteriori. E você sabe disso. Todos sabem disso. Mas por vezes está apenas na consciência. Sem ações. Sua mente irá mudar aí dentro. Para que esse saber seja incorporado. Torne-se o padrão para suas escolhas. Um conhecimento que se torna prática diária. Que influencia suas escolhas cotidianas. Que está prestes a empreender grandes mudanças em sua vida. Você deseja essa mudança. E ela acontecerá gradativamente. Porque você pode. É claro que pode. Profundamente. Muito bom. Por certo, está cada vez mais fácil alimentar-se de forma saudável. Uma facilidade que poderá ser incorporada. Tão fácil. Tão próxima. Sua mente sabe disso. Seu corpo sabe. É tempo de se colocar à disposição. À disposição do seu próprio corpo. Oferecer o que ele precisa. Oferecer o que ele quer. É tempo de cuidar. Cuidar do seu corpo. Não apenas da estética. Mas muito mais das suas entranhas. Do complexo emaranhado. Do complexo emaranhado de células. Do complexo emaranhado de células. Artérias. Órgãos. Tecidos. Tudo o que vive aí dentro. É fácil. Precisa de vida. Um mundo saudável na mesa. Na geladeira. No mercado. No restaurante. É fácil. E você pode. Realmente pode. Talvez sua mente possa te conduzir. Para uma viagem interna. Uma viagem que precisa da sua imaginação. Uma viagem em que num processo fantasioso. Você se torna um minúsculo ser. Uma miniatura de si mesmo. Tão pequeno que possa circular por suas veias e artérias. Um nano-ser que possa vasculhar cada pequena parte do seu organismo. Tão minúsculo que possa inspecionar cada célula do seu corpo. Imagine-se nessa imersão em si. Esse navegar pelo seu organismo. E se observar aí dentro. Como você imagina que está. Como você enxerga a si mesmo. Pensando em como você se alimenta. Que tipo de alimento oferece ao seu corpo. Permita-se mergulhar. Permita-se mergulhar. Mergulhar. Profundamente. 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 Como está cada pequena parte do seu organismo. pensando o que você oferece ao seu corpo. No café da manhã. No almoço. O que come fora de hora. O que come no seu jantar. cada alimento. Cada alimento que ingere. Produz um efeito aí dentro. Cada alimento interage com as células. Cada alimento deixa uma impressão aí dentro. Veja. Veja. Enxergue seu corpo. Compare com o que você come. Compare. Os alimentos que ingere. Deixam vestígios. Eles estão por todos os lugares aí dentro. Que imagem você vê. É isso que você quer. É isso que quer continuar querendo. Você quer que tudo permaneça como está? Ou você deseja mudar? Você quer algo diferente? Você quer oferecer algo diferente ao seu corpo? Para ter um resultado diferente? Deixe-se levar para níveis cada vez mais profundos. Profundos. Muito bom. Inspecionando seu mundo interno. Inspecionando cada pequena parte. Fazendo uma varretura completa em seu organismo. Tudo o que precisa ser consertado. Tudo o que precisa ser reformado. Reformulado. Os resíduos dos alimentos que come. Ficam armazenados aí dentro. E isso tem um efeito. Isso produz um impacto. Gordura saturada. Conservantes. Sal em excesso. Açúcares refinados. Resíduos químicos. Agrotóxicos. Escolhas que você faz todos os dias. Alimentos que ingere todos os dias. Tudo está aí dentro. Faz parte de você. Do seu organismo. Infiltrado em cada célula do seu corpo. Você quer continuar escolhendo isso. Ou deseja mudar. Deseja fazer novas escolhas. Tomar novas decisões. As escolhas são de sua responsabilidade. Assuma. Permita-se. Talvez seja o momento de mudar. Alimentos saudáveis produzirão outros impactos aí dentro. Deixarão outras marcas. Nutrientes saudáveis produzem uma célula saudável. Um organismo saudável. Tão simples assim. Tão simples. Tão fácil. Tão ao seu alcance. Você quer mudar. Você deseja mudar. E pode. É claro que pode. As mudanças irão acontecer de forma sutil. Escolhas que antes não fazia. Agora poderá fazer. Fará tão naturalmente. Como se sempre estivessem aí. Como se esse fosse um hábito adquirido há muito tempo. O hábito de fazer escolhas saudáveis. Os alimentos saudáveis chamarão sua atenção. Você criará uma conexão com eles. Uma conexão natural. Alimentos saudáveis estarão em primeiro plano. Naturalmente. Sua mente inconsciente criará diferentes estratégias. Estratégias que incluirão novas posturas na forma como se relaciona com o alimento. A comida saudável será tão natural quanto respirar. Será tão natural quanto caminhar. Talvez você até se surpreenda consigo mesmo. Tamanha facilidade que terá em se adaptar às novas rotinas alimentares. Escolhas que fará sem pensar. Porque seu corpo sabe o que fazer. Sua mente sabe o que quer. Basta seguir seus próprios instintos. Basta seguir seus desejos mais profundos e naturais. Tudo o que precisa está aí dentro. Sua mente te indicará o caminho. Confie na sua mente. Confie em si mesmo. Você fará as melhores escolhas. Você pode. É claro que pode. Profundamente. Muito bom. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática o que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno disponível. É capaz de fazer o que precisa ser feito. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois. E depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. Irá te auxiliar aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. Profundamente. Muito bom. Tranquilidade. Leveza. Bem-estar. Muito bom. Harmonia. Equilíbrio. Naturalmente. E enquanto isso. Aos poucos e no seu tempo. Você pode começar a se trazer de volta. Voltando. Voltando. Gradativamente. Você pode retornar para o real. Retornar. Tranquilamente. Você pode retornar para o real. Perceba o seu corpo. Perceba a sua respiração. Isso. Voltando. Se trazendo de volta tranquilamente. Despertando. Despertando. Você fez um ótimo trabalho. Por certo, obterá ótimos resultados. Isso. Muito bom. Se trazendo de volta. Voltando à consciência natural. Despertando. Voltando à consciência natural. Despertando. Muito bom. Despertando. Despertando. Despertando.